Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser uma receitinha bem diferente, mas bem legal, eu sei que vocês vão gostar Que é a gelatina dentro da garrafa de Coca-Cola E se vocês quiserem aprender a fazer uma Pink Cock, é só continuar assistindo o vídeo Vocês vão precisar de uma garrafa de Coca-Cola, gelatina, Nesquik opcional, água, um copo e uma tigelinha E também uma jarra Vocês começam cortando a gelatina, colocando no recipiente onde você possa mexer Eu misturei dois tipos de gelatina, tanto a incolor como a de framboesa, que fica um tom mais rosado Vamos colocar cinco colheres de água para cada pacotinho de gelatina que você for usar Depois disso vocês vão mexer até virar uma pasta Mexa bem e dissolva toda a gelatina E quando vocês forem mexer, vocês vão perceber que ela vai endurecendo e ficando como se fosse uma pasta Meio durinha, mas dá para mexer, gente Agora leve ao micro-ondas e deixe mais ou menos um minuto Vocês vão ver que ela vai ficar líquida e vocês misturam mais com água Vocês podem usar a Coca-Cola, mas como eu quis um tom rosado, eu decidi usar a gelatina com cor, né? Eu ia usar o Nesquik e acabei não usando porque ele ficou no tom que eu queria Depois de mexer tudo, reserve esse líquido do lado, pegue a garrafa, retire o rótulo e despeje tudo dentro Agora vocês vão levar à geladeira e vão deixar mais ou menos um dia gelando Até ficar bem durinho Bom, meninas, bem que poderia existir uma Coca Pink dessas e um dia que existir Por favor, vamos tomar todas juntas Mas no nosso caso, essa é gelatina, então ela é comestível, tá? Eu deixei o suportezinho embaixo da Coca, da garrafa mesmo Para deixar ela em pé e ficar assim bem fofinha E se não bastasse ela ficar rosa, ainda eu decorei ela Bom, meninas, esse é o resultado final Bom, o resultado final não porque eu cortei ela, né? Mas eu cortei justamente para mostrar para vocês que a tonalidade ficou muito fofa, gente Muito rosa E eu amei a minha Coca-Cola Pink, super Barbie, né? E super pat Espero que vocês façam também O que dá para fazer é vocês misturarem de condensado Eu acho que fica até mais gostoso Mas como eu queria uma cara de gelatina mesmo Essa cor transparente Então eu deixei assim mesmo E ficou muito bom, gente Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês façam O difícil, gente, é tirar a gelatina Eu tive ajudas Então assim, se você for fazer sozinha Na hora de tirar a gelatina da garrafa Peça ajuda para sua mãe, seu irmão, seu pai, seu namorado Porque é difícil, gente Mas se consegue, tá? É isso aí Não se esqueça do meu joinha Não se esqueça também de se inscrever no canal Para quem ainda não é inscrito Me seguir em todas as redes sociais Que Jesus ilumine e abençoe vocês Até a próxima Um big beijo Cor de rosa no coraçãozinho de vocês Tchau